Após o anúncio do aumento do salário mínimo em 100%, além do aumento das contribuições dos empregadores para a previdência, a oposição protestou em bloco. Na imprensa, os ataques eram constantes, até mesmo na justiça, o pessoal tentou barrar a lei, considerando-a inconstitucional. Mas o STF bateu o martelo, considerando a lei como constitucional. Para a oposição, Vargas havia ido longe demais, era necessário uma organização maior para garantir o impedimento do presidente. O mês de agosto começava com mau presságio. Logo no dia primeiro do mês, após longo período sem aparições públicas, Vargas compareceu ao Grande Prêmio Brasil, e adivinhem como ele foi recebido, isso mesmo, com uma sonora vaia. Mas o que marcaria a aceleração do início do fim, viria quatro dias depois, quando na madrugada do dia 5 de agosto, no bairro de Copacabana, Lacerda sofreria um atentado. Isso quando chegava a sua residência na rua Toneleiros. A partir de agora, vamos falar desse atentado e de seus desdobramentos, que precipitaram a situação. Vamos lá? Lacerda era um daqueles políticos que não valia a pena ter como adversário. Era inteligente, ótimo orador, e foi nessa condição que ele compareceu no colégio São José, no dia 4 de agosto, para participar de um comício. Acompanhado de seu filho e do major da aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, o trio se dirigia à residência de Lacerda, lá pelas tantas, já passava da meia-noite, quando eles se aproximaram do local. Foi nesse momento que eles foram alvejados por disparo de arma de fogo. O meliante agressor acertou o major Vaz, que morreu no local, enquanto Lacerda conseguia fugir com um tiro no pé. No tumulto, um guarda municipal, que tentou interceptar o fugitivo, também acabou sendo ferido. Será que o assassino deixaria rastro? Sim, na meia-madrugada, Nelson Raimundo de Souza, motorista de táxi, apresentou-se à polícia. Ele afirmava que o criminoso em fuga havia viajado em seu carro. Os jornais do dia seguinte estampavam nas capas a foto de Lacerda com a perna enfaixada e amparada por um soldado da aeronáutica. Nesse mesmo dia, 600 oficiais da marinha, da aeronáutica e do exército compareceram a uma reunião convocada pelo presidente do clube da aeronáutica. Ao final do evento, foi emitida uma declaração exigindo completa apuração do crime. Imediatamente, por meio do ministro da justiça, vocês sabem quem era o ministro da justiça de Vargas, vocês não vão acreditar, Tancredo Neves, isso mesmo. Pois é, Vargas assumia o compromisso de investigar o atentado, comprometendo-se perante o país e principalmente perante a aeronáutica, afinal, a vítima fatal havia sido um oficial da força aérea. Será que eles conseguiriam encontrar o criminoso? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não saia sem dar um like. Se gostou muito, compartilhe em suas redes sociais. Ah, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço.